Vamos ver, olha o doido querendo ir embora já, vagabundo, olha o doido, vagabundo Já tá quase, já consegui ajeitar o cardanzinho ali, vamos filmar aqui Consegui ajeitar o cardan, por uma mais ou menos a bomba, agora eu preciso fazer a suporta e abre Preciso fazer a suporta aí, o bichinho já vai ficar aí, agora eu tenho que fazer o suporte ali, suporte aqui, suporte aqui e suporte ali Fazer quatro suportes no motor e fazer mais um lá na bomba aí, a maquininha do Hercules Fazer mais um suporte aqui na bomba, no meio dela É isso aí né galera, e olha o doido lá, o vagabundo lá Olha lá, escondido, olha lá Olha o doido escondido lá Olha o doido, vagabundo Olha só pra vocês terem uma base aí o galera do YouTube aí ó Cinco horas da tarde, mostra o que você tem na mão aí Não é nem cinco horas, mostra aí Não, na outra mão Cinco e meia Mostra aí, olha aí Vagabundo, pingaiada Cinco e meia Não é nem cinco horas, é quatro e quarenta e cinco agora E o Lazaren já bebendo Eeeh, te falar hein Olha lá Então o bichinho vai ficar aí ó Acheinha grande Olha aí que coisa linda Vai ficar show de bola Tchau, obrigado